Conectar para educar, incluir e inovar. Este é o Conexões IFES. Eu sou Isabela Baltazar, jornalista, produtora cultural e professora doutora de literatura. Eu vou fazer rapidamente a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou usando uma camisa rosa de botão, estou sentada a uma mesa com uma toalha cinza. Tem o microfone à minha frente, do outro lado da mesa, vocês sabem, está a minha convidada que eu já apresento. Atrás de mim há uma construção e à minha esquerda, bem ao fundo também, um campo de futebol, bem verde com muitas árvores atrás também. Bem, o Conexões IFES é o podcast oficial do evento Conexões IFES 2024. O Instituto Federal do Espírito Santo se faz presente em todas as micro-regiões do Espírito Santo. Dos cursos técnicos aos doutorados, são mais de 40 mil estudantes beneficiados. Para saber de tudo isso, a gente está no Instagram. É o arroba IFES oficial. Já o nosso site é o www.ifes.edu.br. Lá, você que nos ouve ou assiste, pode encontrar todas as informações sobre cursos, agendas acadêmicas, de evento e também tudo sobre a instituição. Bem, aqui no podcast Conexões, eu proponho um encontro com alguns dos líderes que estão passando aqui pelo Conexões IFES 2024 para propor um diálogo e refletir sobre a educação diante dos desafios globais. Hoje eu vou conversar com Francilene Procópio Garcia, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Ela é também professora da Universidade Federal de Campina Grande. Francilene, seja bem-vinda. Obrigada por ter topado participar do nosso podcast e do evento. Obrigada, Isa. Eu sou Francilene Garcia, eu sou uma mulher branca, uso óculos, estou aqui num local aberto, muito bonito, um dia ensolarado e aqui à disposição para conversar um pouco sobre o Conexão IFES. Obrigada, Francilene. Bem, eu queria começar o nosso diálogo, Francilene, falando um pouco sobre o seu trabalho como vice-presidente lá na SBPC, como vice-diretora. Lá eu entendo que vocês dialogam com muitas instituições, desde as que são voltadas para a economia, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento sustentável. Como é feito esse equilíbrio de instituições dentro do seu trabalho? Isa, a SBPC, ela é uma senhora, tem 76 anos de existência. Ela foi constituída ainda no século XX com o objetivo de agregar e reunir a comunidade científica em toda a sua diversidade. Atualmente, nós temos um pouco mais de 170 sociedades científicas afiliadas. Então, nós estamos falando de pesquisadores brasileiros que discutem problemas, adquirem conhecimento, formam pessoas, trazem a cidadania, desde as humanidades, passando pelas biológicas até as ciências exatas. Então, nós temos um, talvez a maior sociedade, talvez não, a maior sociedade da América Latina em relação à comunidade científica presente. E claro que as pautas da SBPC, elas são bem diversas. Nós tratamos desde questões como, por exemplo, a emergência climática que estamos vivendo no Brasil. Isso é uma causa, digamos assim, do não tratamento com evidências científicas em relação ao aquecimento global. E isso precisa ser, de alguma maneira, tratado. Obviamente que a crise sanitária que nós vivemos em 2020 também foi um momento de muita presença da ciência mundial e também da ciência brasileira. Trabalhamos causas como a equidade de gênero, a presença da mulher nos campos científicos. É importante que a gente cuide e trate da inclusão do gênero e de várias outras inclusões que a gente precisa trabalhar nesse país. Isso também é sustentabilidade. Isso é sustentabilidade. Então, são causas diversas. E essa pauta, ela é trabalhada com a comunidade, com a sociedade científica organizada. Então, eu diria que a SBPC talvez seja uma das instituições, em termos de sociedade civil, que mais tem estado presente nas importantes pautas que a gente tem tido nos últimos anos. E eu me refiro a todas as pautas, inclusive tentar segurar um pouco os desatinos que acontecem no Congresso Nacional Brasileiro. Então, são coisas que a gente está aí no dia a dia trabalhando e batalhando. Bacana. É um trabalho bem amplo, eu imagino. Agora, falando um pouco sobre, eu compreendo, falando um pouco sobre educação, existe hoje, a gente pode identificar uma pressão para se gerar empregos voltados para ciência e tecnologia, até para uma demanda massiva do mercado para absorver esses profissionais. Agora, como equilibrar academia, ciência e indústria com uma responsabilidade ética para que não só atendam essas demandas e impulsionem a economia, mas que também respeitem os direitos humanos, enfim? Bom, eu diria que tem três grandes desafios aí. Primeiro, a sociedade brasileira precisa entender que qualquer transformação socialmente justa e economicamente sustentável se dará pela via da educação. E para isso é preciso que a gente dê o acesso a todos e todas de maneira igual. É importante, inclusive, entender que essa questão inicia desde a educação infantil, né? Seja na disponibilidade de creches para que os filhos das mães que precisam trabalhar estejam incluídos, passando por todo o fundamental, chegando ao nível médio e indo até o nível superior. Então, é fundamental que essa seja, talvez, esse é o pilar central de transformação. Um segundo ponto que é fundamental é que nós estejamos, obviamente, trabalhando com ciência que gere impacto, né? É interessante dizer que a sociedade brasileira, que, aliás, de 2008 para cá, tem crescido muito a formação de mestres e doutores, né? Recentemente saiu até um estudo mais recente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação sobre isso. A gente forma aí em torno de 20 mil doutores ano, mas uma boa parte desses doutores, a maioria, 80%, está vinculada ao segmento educacional. Nos países do hemisfério norte, sobretudo das economias desenvolvidas, essa relação é inversa, né? Em torno de 30% no setor educacional e o restante na indústria, nas empresas. Então, um segundo ponto que eu poderia colocar, além do acesso à educação de qualidade, é que a formação crescente, que deve continuar sendo estimulada de mestres e doutores, possa estar presente na sociedade em várias funções, inclusive no ambiente empresarial. São essas pessoas que vão, muito provavelmente, lidar com processos mais sustentáveis, com apropriação devida de conhecimento, inclusive gerar outras oportunidades para que pessoas em formação possam, de alguma maneira, se vincular. É importante dizer, e o terceiro ponto é esse, é que os investimentos em ciência, tecnologia e inovação no país ainda estão aquém das nossas capacidades, né? Vou citar só um exemplo. A gente conhece menos de 10% da nossa biodiversidade. É uma biodiversidade rica, muito provavelmente, em condições de tornar o Brasil um celeiro de soluções sustentáveis, se a gente investir com ciência, tecnologia e inovação, com pesquisa e desenvolvimento. Nós precisamos alcançar pelo menos 2% do PIB brasileiro em termos de investimento na área. Hoje, as instituições públicas investem em torno de 1,3% em relação ao PIB e as empresas, bem menos do que isso. Então, a gente precisa elevar o patamar de investimentos para que a gente consiga, obviamente, superar vários desafios e tornar a sociedade cada vez mais justa e economicamente sustentável. Perfeitamente. Agora, o que você disse sobre a diferença entre o sul-global, América Latina, Brasil e o norte, sobre a inversão de profissionais e formados, enfim, mestres e doutores, me fez pensar numa questão sobre corresponder às demandas corporativas e a autonomia da academia. Quer dizer, como a gente pode ter uma preocupação da autonomia acadêmica, manter essa autonomia e uma independência intelectual e não ceder excessivamente, claro, às influências desse mercado que demanda pesquisas e estudos específicos? Esse é um tema que o mundo, de alguma maneira, tem se debatido. Se a gente olhar, por exemplo, a exploração espacial, hoje você tem mais iniciativas dentro de grandes milionários gigantes empresariais no mundo do que propriamente dito em relação a alguns países, como planos de governo. Só para citar um exemplo. Então, é natural que a gente tenha que discutir a autonomia e a soberania das universidades e instituições que fazem pesquisa e desenvolvimento, sobretudo no que a gente chama nas áreas de ciência de fronteira e que trazem soberania e revoluções ou evitam, digamos assim, consequências catastróficas como o que a gente está vivendo em relação ao aquecimento global e novas crises sanitárias de saúde, globais de saúde. Então, eu acho que esse é um tema importante. Na SBPC, inclusive, que é presidida por um filósofo, que é o Renato Janini, que já foi ministro da educação no país, a gente discute muito isso, a questão da ética na geração do conhecimento no uso. E tem uma coisa importante que o Brasil tem se inserido gradativamente e que certamente o sul global vai ser importante em termos de se associar para defender uma ciência aberta. Então, a ciência aberta, protocolos éticos, para que a gente possa fazer o melhor uso em torno da humanidade, nós não estamos falando de uma economia de um país ou do enriquecimento de um grupo empresarial. Nós estamos falando da sobrevivência da raça humana na Terra. Então, isso é algo que precisa, sim, passar por essas discussões. E por isso que a importância é cada vez mais acentuada de que todas essas discussões sejam permeadas por todas as áreas do conhecimento. Pessoas que estudam as questões antropológicas, de ética, os sociólogos, os economistas, os engenheiros, os biólogos. E isso tem sido fundamental. Eu diria que essa é a maior riqueza, eu diria, de uma instituição brasileira que já tem esse tempo de existência que é a SBPC. É trazer esses colóquios. Perfeito. E esse trabalho, eu imagino, você pode me dizer, trabalha também para garantir que essas redes de inovação, de ciência e pesquisa também incluam vozes anteriormente, vozes e necessidades específicas das... Totalmente. Por exemplo, graças a essa gestão do governo Lula III, nós temos conseguido dialogar com os povos originários, por exemplo, nas questões da biodiversidade, especialmente na Amazônia, mas também em outros biomas do país. A ciência, sim, podemos dizer, a ciência gerada pelos povos indígenas é fundamental quando você vai discutir toda a necessidade de um conjunto de ações que tragam resiliência para que a gente saiba como se adaptar a esse aquecimento que estamos vivenciando. Então, eu diria que desde a questão do diálogo intersetorial, os povos biocultural, a biodiversidade também é presente nisso, nos dá a condição de incluir. E não só isso, porque a inclusão é também da escuta que se faz à sociedade, nas mais diferentes especificidades, as crenças culturais que estão ali postas, que precisam ser respeitadas. A própria inclusão, nós temos um programa na SBPC que chama-se SBPC Vai à Escola. Nós trabalhamos com professores das redes das instituições federais de ensino superior no Brasil inteiro, levando ciência para a educação fundamental e para o ensino médio. E todas essas experimentações que acontecem, elas consideram, inclusive, os aspectos socioculturais e a própria questão do ambiente em si, naquilo que é fundamental de ser trazido. Eu diria que nós temos descoberto, inclusive, inspirações nas meninas que começam a pensar em ciência desde cedo, com o apoio dos seus mentores. Isso é fundamental. Essas redes, elas são parte desse processo de um acesso à educação mais forte no Brasil. Então, sim, esses diálogos, eles são fundamentais e a gente tem tentado, cada vez mais, incluir, evitar tendências negacionistas, derrubar questões que são discriminatórias e, acima de tudo, já que a gente está aqui num podcast, informar. Fazer a informação e reduzir a desinformação. Perfeitamente. É para isso que a gente trabalha também. Aliás, prioritariamente fazendo isso. Agora, informação de qualidade, falar sobre ciência, é também desmistificar que é uma linguagem distante de, por exemplo, alunos e alunas de escolas, enfim. A gente tem trabalhado a dinâmica das linguagens e eu diria que mais do que tudo são as experimentações que a gente faz. Então, quando a gente faz o SBPC Vai à Escola, as experimentações são construídas, muitas vezes, com os artefatos que os estudantes arrumam no seu próprio ambiente, no local onde residem, os ambientes onde eles se frequentam. Então, você vai ensinar experimentos da física ou da química, você acaba colocando o aluno para construir os artefatos junto com o conceito, com a teoria. É assim que a gente consegue transformar um pouco e traz os alunos, inclusive, para trazerem problemáticas da sua realidade que possam ser resolvidas com o conceito que é ensinado ali pelo mentor, pelo professor. Eu citei o SBPC Vai à Escola, mas é interessante dizer que nós já estamos na quinta edição de uma premiação anual que premia mulheres na ciência. Um ano, a gente premia as meninas na ciência, que são aquelas que começam a trabalhar com pesquisa desde o nível médio e na própria inserção na sua graduação. E é interessante ver a quantidade de problemáticas que elas trazem para resolver com ciência, com conhecimento. E até as mulheres cientistas brasileiras, porque existem algumas pesquisas no Brasil que mostram que o brasileiro desconhece quem faz ciência no Brasil. Quando a gente vê, por exemplo, a agricultura extremamente produtiva e até com processos que utilizam menos fertilizantes, nós devemos a uma cientista, Joana Doberheim, que fez todo um trabalho de fixação do nitrogênio na terra e foi fundamental para todo o desenvolvimento de ações que a Embrapa desenvolve no Brasil na área do plantio, sobretudo de alimentos. Então, é importante a gente não só mostrar desde cedo a importância do uso da ciência e dos processos científicos na solução de problemas muitas vezes simples, de uma maneira que seja compreensível e que cada vez mais agregue pessoas a esse processo nas diferentes faixas etárias. Então, esse é um processo que eu diria também, Isa, de construir uma linguagem. Quando a gente inclui um cientista indígena, como a gente tem feito algumas experiências nesse momento, a gente começa a fazer uma escuta de uma forma de ver do cientista indígena em relação à natureza, que muito provavelmente traz elementos que para a ciência tradicional eram não perceptíveis. Isso é fundamental. Então, eu diria que todas essas questões nos colocam, até pela diversidade da população brasileira, num patamar, eu diria, muito esperançoso de que a gente tenha, de fato, em breve, não tão longe, um futuro tão distante, uma sociedade mais interessante, com mais equidade. Agora, Francilene, estamos no Conexões IFES, aqui no Espírito Santo, e você vai se encontrar com os servidores públicos dos IFES do Espírito Santo para ter uma conversa sobre ciência, tecnologia, seu trabalho lá na sociedade brasileira para o progresso da ciência, a SBPC. O tema é educar, incluir e inovar. desses três verbos, o que você vai estar trazendo para a gente discutir ciência a partir deles? Os três, os três, porque para fazer, a mesa que eu vou participar agora no início da tarde, ela trata de parcerias estratégicas, e formação de redes de colaboração. Para que essas parcerias estratégicas sejam possíveis, inclusive para que a instituição possa conseguir recursos adicionais, além dos orçamentários previstos, para ampliar a sua infraestrutura de pesquisa, dar mais condições das atividades serem desenvolvidas, mas é preciso educar. É preciso educar de uma forma a trabalhar uma educação que seja não só de qualidade, mas inclusiva, que inspire o processo criativo, que traga novas abordagens, inclusive resolutivas, diante de problemáticas que aqueles alunos e alunas têm no próprio ambiente onde habitam, onde transitam. Então, começa pela própria questão da abordagem da educação. E chega, claro, a discutir aspectos de que as instituições muitas vezes têm que fazer escolhas. Então, dentro das áreas que são desenvolvidas aqui no Espírito Santo, é importante entender quais são as vocações e quais são as áreas de interesse que a sociedade global gostaria de se envolver mais diretamente. Isso é um papel das instituições de ensino superior quando elas modelam o que a gente chama de seus planos de inovação. Essa é uma abordagem que está prevista no marco legal da ciência, tecnologia e inovação brasileiro, que foi sancionado pela presidente Dilma em 2016 e depois reglamentado pelo Temer em 2018. Então, esse novo marco legal permite às instituições como o IFES a se organizarem diante do seu corpo de docentes, servidores técnicos e alunos, de uma maneira geral, a terem, digamos assim, algumas metas e alguns alvos a atender. Então, eu vou falar um pouco sobre isso e também colocar de uma forma mais objetiva quais são os caminhos juridicamente seguros para que as instituições possam captar recursos adicionais e explorar mais esses ativos que uma instituição federal de ensino superior pode legar, né, como resultado para o desenvolvimento da região, dos locais, das municipalidades e do país como um todo. Sim, perfeito. Professora, agradeço imensamente a sua presença, obrigado por essas aulas, eu espero que vocês tenham curtido, aproveitado, o Conexões IFES o podcast fica por aqui, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!